Na hora que a Xota pisca, me liga, pede piroca Porque eu sei que você gosta, porque eu sei que você gosta Bagulho doido, ela sabe que eu sou gostoso Lança um sorriso marota e tu quer me dar de novo, né? Fazer o que? Se as piranhas não resistem Já que o bonde é sem limite, é vários Red Bull com whisky Na sexta-feira me liga, manda mensagem Vem marcando pra mais tarde, porque sabe que tem baile Garota foda, vive fazendo fofoca Falando da minha piroca, explanando o que é mais gostosa Ninguém mandou ela, explana essa porra toda As amigas tão tudo doida, querendo a minha rola Puta, 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 cani essa novinha 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 Quando eu tá fio de parola novinha, ele fala que ama os caralho O nosso bonde é bravo, mete estragoado O nosso Voic é bravo, net está voando O nosso Voic é bravo, net está voando Puta que a cabeça é novinha 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 Na hora que a Xota pisca, me liga, pede piroca Porque eu sei que você gosta, eu porque eu sei que você gosta Eu bagulho, bagulho doido, ela sabe que eu sou gostoso Lança um sorriso marota e tu quer me dar de novo, né? Fazer o que? Se as piranhas não resistem Aqui o bonde é sem limite, é vários Red Bull com whisky Na sexta-feira me liga, manda mensagem, vem marcando pra mais tarde Porque sabe que tem baile, garota foda, vive fazendo fofoca Falando da minha piroca, explanando que é mais gostosa Ninguém mandou ela, explana essa porra toda As amigas tão tudo doida, querendo a minha rola Puta-puta-puta-puta-caneça novinha Quando eu tô afim de pôr ela novinha, ele fala que ama os caralho O nosso bonde é bravo, mete estragoado O nosso bonde é bravo, mete estragoado O nosso bonde é bravo, mete estragoado Puta-puta-puta-caneça novinha Puta-puta-caneça novinha Taca-lhe o pau Taca-lhe o pau